Música Meca pessoal, sejam bem-vindos ao regresso Da nossa série O Livro da Sobrevivência E aqui está, hoje Sexta-feira, dia 10 de agosto Dia 10? É dia 10 ou dia 9? Sei lá Não sei Hoje, isso é que interessa Hoje, sim A data do regresso Do Livro da Sobrevivência Oh, da Sobrevivência Exatamente pessoal, finalmente Aqui estamos Para um especial de uma hora Exatamente pessoal Isto hoje vai ser muito fixo Vamos ter muita coisa a fazer E vou começar por mostrar aqui algumas alterações que fiz Como sabem, recentemente Veio o novo update do Minecraft 1.6 E dá para pôr estas coisinhas aqui muito lindas Está aqui um ovo que eu vou parti-lo Não apanhei Ah, tenho 3 ovos afinal Vou parti-lo para ver o que é que há aqui Ninguém, bom E também encantei algumas coisas Encantei isto Proteção contra explosões 4, afinidade aquática 1 Proteção 4, espinhos 2 Proteção 4 Proteção contra explosões E a minha espada está com julgamento 4 Pilhagem 3 Repulsão 2 A picareta já foi encantada ainda na outra temporada E o arco também Bem Hoje é um especial de uma hora Por duas razões Exatamente, por duas razões Então que razões são essas da costa? Explica-me Explana-me aqui Não só vou mostrar como está este mapa Como podem ver já aqui visitantes Como também Temos muita coisa que fazer Como ir ao Nether Colecionar mais Ender Pearls Que eu já tenho algumas Penso que tenho 14 Se não me engano Mas preciso mais Preciso de ir ao Nether Para conseguir Nether Ward Preciso do Brewing Stand Acho que é assim que se diz Por isso preciso derrotar Blazes Por isso temos muito que fazer Deixa-me só ver se está no normal Exatamente E vou-vos mostrar agora aqui o mapa Aqui está Muitos villagers Fiz aqui uma pequena aldeia para eles Ou com algumas caças E aqui é o mercado da costa Quando eu quiser efetuar algumas trocas É só vir aqui E cá está Também és É um grande ladrão É o que tu és Bem Por aqui Eu nem vou mostrar por aqui Eu vou mostrar por dentro Que é muito mais fixe Porque por dentro é que conta E Isto aqui exatamente vai dar Aqui Como podem ver E agora Abre aqui Esta coisa E aqui estamos Na nossa Zona Nossa casinha Nossa velha casinha E dentro desta casa Também mudei muita coisa Como podem ver Pus aqui estas paredes Assim O quarto está maior Exatamente Está aqui com alguns efeitos Espetaculares E Mudei isto também E eu vou começar aqui por apresentar A nossa Zona A nossa sala de encantamentos Aqui está Aqui tem que pôr alguma coisa Não sei o que é que vou pôr Acho que as Ender Pearls estão aqui Exato São 12 Não 14 E alguns livros que ainda conseguimos na última temporada Que eu vou encantar On camera E Aqui está A nossa sala de poções Exatamente Isto aqui é a nossa sala de poções Temos aqui dois baldes de água Ok Mas eu não E rota de flash Porque eu acho que a rota de flash Dá para fazer poções Se não me engano Exatamente E Vai rota de flash E poções E isso tudo Eu vou acender o meu computador portátil Porque se neste episódio der para fazer poções Eu vou precisar de ajuda aqui do Google Por isso Só viria algum barulho Já sabem E pronto Eu tirei aqui isto Para encher os baldes Isto é uma fonte de água infinita Pus aqui com este efeito Tipo está a cozinhar Estão a ver Fica fixe E pronto Acho que é a base disto Aqui estão os baldes Ok E depois a Brewing Stand Irá ficar aqui All Goods Ok pessoal Hoje vamos ter muito o que fazer Eu quero começar por ir Já ao Nether Mas eu quero dormir na mesma Porque eu gosto bem de dormir O meu passatempo preferido é dormir Exatamente Isto aqui foi eu à procura Do Keep Eventory True E vamos lá pessoal Finalmente Aqui na nossa segunda temporada Do livro A sobrevivência Bora lá Para o Nether E para o Nether Outra costa Como é que se vai para o Nether agora O teu portal não está ali Ok Eu vou-vos mostrar Quem viu Para quem viu o trailer Isto não é surpresa Nenhuma Estão a morrer os zombies Não sei onde Onde é que andou a nascer zombies E agora o Nether portal Está aqui Exatamente E o meu computador Acendeu agora Yeah Vem-me fixe fazer esse barulho Exatamente O Nether portal Está aqui Ali fiz uma estufa Com esta pontezinha Toda bonita e tal E aqui está O meu Nether portal E vamos agora Para o Nether Eu acho que tenho tudo Para ir para o Nether Acho que não preciso de mais nada Tenho tochas Acho que não é necessário No Nether Tenho arco Ao Infinity Tenho comida Por isso acho que não me falta nada E agora o mais chato Vai ser mesmo Encontrar Eu precisava de blocos Blocos de objeto Agora o mais chato Vai ser mesmo Encontrar a fortaleza Do Nether Porque eu preciso mesmo De encontrar a fortaleza Do Nether Eu não quero sair agora E aí vamos lá Para onde é que eu Opa Uma visita já Eu não sou muito bom Com arco Ok Vem zonde Opa Vem cá Morre Tchau Ok Eu fico medo a concentrar Tenho de ficar sempre calado O gajo Acho que isto é póvora Exato Póvora Pode dar jeito Fazer TNT Ok Para começar Ai parece de modo criativo Meu Deus Oh my god Qual é o encantamento Da picareta Que eu não lembro Mas é só fortune Deve sempre ser de diamante Não é bem para isto Espetáculo Espetáculo Minerar já não será um problema Vou precisar de blocos Porque normalmente Vou ter de fazer pontos E eu gosto muito de fazer pontos Como vocês sabem Hoje estou a gravar Com o QMTG Exatamente Porquê Porque o Fraps Não sei se ia dar muito efeito Para gravar uma hora em seguida E o QMTG Acho que é um bocadinho mais leve Mas ok Era só para os curiosos Isto dá experiência Porquê a minha experiência desapareceu? Agora é que reparei A minha experiência desapareceu toda Ah foi por causa do encantamento Ok 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 Que eu tive de encantar a picareta Eu sei que devia ter feito isso Só no câmera Mas eu entusiasmo Ok meu povo Hoje vamos ter muito o que fazer E eu não quero perder mais tempo Porque uma hora vai passar muito rápido Para aquilo que eu quero fazer Exato E Ah pois vou mostrar-lhes inquietamente isto Ah já Mostrei já Pronto ok Esqueçam Eu pensava que tinha contra-fogo também Mas afinal parece que não tem Está a legar muito menos Ops Está a legar muito menos Com o QMTG É bom sinal Porque no Nether Por norma Lega e não é pouco E Ou laga Não sei como é que deve dizer É Tanto faz E pronto pessoal Estou muito feliz Por ter voltado com esta série Ela já começou Para ir com uma semaninha de atraso Porque eu queria Ah Hum Agora foi por acaso Um segundo lag Que fez isto Deixa-me só ver se isto é uma armadilha Ah porra O que é que Ah Então Eu não bati no gajo Corre Ah Vou morrer Vou morrer Vou morrer Porra 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 Ah Maldito Ei Onde é que eu estou Ei Ok Pronto Eu não lhe bati pá Deve ter caído uma flechada Para cima dele Ok Começámos bem É sempre fixe começar assim Ah Ok Mas já deu para Para perceber Como é que vai ser o Nether Vai ser complicado Já Eu Fui morto por um Zombie Pigman Ok O único mob do Nether Que não nos ataca É sempre uma boa maneira De começar a série Assim Dessa maneira E vai Entra lá no portal Vá 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 Acho que isto está para partir É melhor parar quieto Ok Eu não lhe toquei Mas pronto Ok Eles não estão chateados comigo Não Sou amigo Olha Sou amigo Ok Não me voltei Oh Uma espada encantada Não me voltei a bater Está bem Ok Para o sítio onde estava a ir Eu acho que Ia dar certo Nem se eu não tivesse o Keep Eventory Olha bem Espada diamante encantada Armadura Full Iron Encantada Tenho uma full diamond Mas não está encantada E acho que para o Nether Não vale a pena gastá-la Vou esperar Pod The Hand Exatamente Eu muito provavelmente Vou fazer Vou ao The Hand Apesar de ser uma coisa Boa mainstream Mas eu acho que Uma boa série de Minecraft Tende acabar com o No The Hand E isto está mal Isto está mal Muito provavelmente Não vou morrer Seguir dali É aquele zombie pigment Parece que estava chateado comigo Não vou morrer Mas eu não sei se quer Arriscar Eu vou arriscar Que se lixo Olha o gajo Morre Não venham mais Está bem Que espada Espetacular Isto mata a primeira Espero que não venham mais Zombie Pigments Pronto Estou a ver que nem lhes posso tocar Estou mesmo a ver Este vem também Porra Eles estão todos chateados comigo Eles estão todos chateados comigo Isto vai ser mal O Nether vai-se complicar Um bocadinho A pala disto Ok Onde é que eu posso ir agora Eu tenho que ter cuidado Olha o de outro Acho que este ave é lançado Ele não me viu Eu vou só confirmar Se eles ficam sempre chateados comigo Acho que não Acho que me perdoaram Acho que fui perdoado Ok Vamos lá continuar Eu não quero ser outra vez Morto para um zombie pigment Ok Posso ter sido um bocadinho bruto Eu admito Ei estou a perder Estou a ganhar fome muito depressa Não sei porquê Deve sentar a correr Não venhas Eu não te faço mal Sou amigo Sou amigo Eles perdoaram-me Ok Obrigado 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 A sério Muito obrigado Somos amigos Somos amigos Ok E está ali outro guest Ok Eu agora vou por onde Um bloco de nevilha ali Estou suspeito Eu não queria fazer já uma ponte Tão cedo Nem era Ah porra Onde é que vem ela Ah porra 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 Tempo e ainda nem sequer Sair daqui Tu não venhas Que eu sou teu amigo Ok Soul Sun Eu acho que não vou precisar Acho eu Precisar também há muita Posso ir cá buscar Glowstone Sou amigo Sou amigo Sou amigo Ok Glowstone Glowstone Se calhar Não vou buscar agora Não quero perder tempo Ok Convenho a subir ali Eu não sei o que é que vou fazer Isto realmente está complicado Vou tirar daqui Se calhar dou a volta Já Se calhar vou fazer isto Opa Opa Não 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 e não Isto só encontrar a fortaleza Vai ser tão chato pessoal Isto tão chato Vocês já vêm saber né Pelo menos a minha picareta É muito rápida Como podem ver Já deve-se ganhar muito mais fome No Nether Já vi um Nether Nesta série Só que já não me lembrava Desses pequenos promenores Ok Já estou a dar a volta Posso descer aqui Exato Tu és meu amigo Não és Ok E vamos por aqui Uma praia de lava Exato Uma praia de lava É sempre muito fixe Pessoal É a cena mais magnífica do mundo Nem intimida nem nada Nem mete medo nem nada Mas pronto Ok Assim 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 Não quero cair à lava Está bem Não me apetece E fui cair à lava Minha sorte é que esta armadura É muito boa E para de arder Para de arder Eu não estou a regenerar depois Também sou um pouco burro Vai regenera Regenera Exatamente Ok Tanta coisa e nem sequer Estava a comer Também às vezes Também se eu tenho Opa Eu às vezes sou um bocadinho Só assim Só assim um bocadinho Não é muito Só um bocadinho Noob Tu apagas Se não só amanhã Ok Já estamos neste lado Eu quero o mais cedo possível O raio Eu não tenho as coordenadas do portal Mas também posso fazer barra aquilo Talvez se eu não tivesse o keep inventory Estava lixado Não podia fazer barra aquilo E eu gosto de fazer barra aquilo Porque eu gosto muito de matar Bem Estamos a ir num bom caminho Nós não estamos Olha Ai ai Por acaso assistem por um momento Dizem que os Zombie Pigments Nascem Quando nascem no mundo real É se cair um trovão Em cima de um porco Eu não sei se é verdade Se houver verdade Digam aí nos comentários Por acaso ficava Algo engraçado Mandar um trovão em cima de um porco Só para ver Ok Tem que ter muito cuidado aqui Tu vais à vida Não sei se Deves ser com uma pá Ou com uma picareta Mas eu sinceramente Estou a lixar para ti E agora estamos lentos Porque esta porcaria Dá-nos uma lentidão do Catan E vamos ver Ok Dá-tá Vamos ver Bem se isto não fosse um episódio de uma hora Estávamos completamente lixados Ok Nós agora estamos aqui Sinceramente Eu estou perdido Não sei se estou a andar às voltas ou não Vou comer um pãozinho entretanto Mas vamos subir Agora com o Shift Ai Jesus Eu não gosto de fazer assim Eu odeio Tu aqui já deves dar Fá aqui ó Fá aqui ó Fá aqui ó Madafaka Ok Agora já deves dar Sempre com o Shift Sempre 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 Ok Mais um bocadinho Mais outro bocadinho E... Ahá Ok Já está Já estamos a salvo Gosto de a gente Partir uma coisa destas Cai tudo Ou é destas Não Afinal esta não é uma armadilha Ok Tanto soube pigments Se eu agora Matasse aqui algum Estava-te completamente lixado Ou se batesse algum Não era preciso matar E eu quero o raio de uma fortaleza Ai Uau As minhas botas são mesmo Excelentes Minha armadura é mesmo excelente Que é da que eu odeio Ok Mas poupei caminho E isso é o mais importante Ok Agora Para onde é que eu vou Posso ir por aqui Apagando este fogo Apagando todo o fogo Do meu caminho Ok Foi mais inteligente Mas é assim Realmente fiz uma coisa Inteligentíssima Inteligenta Inteligentassissimamente Inteligente Hum Isto não foi inteligente Isto não foi inteligente Isto não foi inteligente Regenera, 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 regenera... F***-se... OK... ...isto foi muito noob. E isto foi de veras nubiçamente nub. Eu a dizer que estava assim inteligente e realmente matei-me. Mas ok, desta vez vou por um caminho diferente. Estou a ver que por ali não vai dar em nada. Por ali vai ser tempo perdido. Por isso vamos por trás do portal. Porque acho que nunca fui por trás do portal. Não, fui sempre pela frente, se não me engano. Exato. Por trás também não me parece haver assim nada. Mas eu posso subir ali. Vamos lá por aqui. Estou a falhar o salto. Falhar outra vez o salto. Ali tem uma pequena subida. É preciso parar a picareta. Ah, isto fui eu, de certeza. Ali com um pedaço de terra. Estão fixe. Seja que vou fazer o mesmo. Para alguma razão estava aí por ali. Ok, vamos lá. Muito rápido. Já estou farto de perder tempo com isto. Se eu partir para cima. Pode ser um bocadinho nube, mas... Não sei. Por que não? Ok, vamos lá. Subir mais um bocadinho. Não diga já nada em cima. Mais um bocadinho. Melhor fazer assim, só para o seguro. Não dá para cima, pá. Queria poupar tempo. E afinal só vou gastar mais. Tento fazer isto mais. Três vezes. Se não, é o mais provável não haver nada. Não, claro que não... É complicado. Ok. Isto não é o episódio que eu queria. A sério, isto não é nada que eu queria fazer. É que não estou a ver tutoriais a dizer. Como encontrar a fortaleja do Nether. Isto era engraçado. Ok. Bedrock. Pronto. Eu estou no cima. Ok. Eu estou a encontrar bedrock. Quer dizer que não posso subir mais. Eu vou fazer a barra aquilo. Que sinceramente acho que é o melhor. Ah! Morri. E pronto. Por aqui. Ok pessoal. Voltei. E tive aqui a investigar alguns vídeos. Com alguns truques. Eu vou tentar... Acho que é F2. Não, F2 é screenshot. Deve ser F3. Exatamente. Ok. Se isto for verdade é muito longe daqui. Deixa-me só dar uma outra coisa. Então. 70 é para aqui. Supostamente. Tenho de ir para este lado. E muito para este lado pessoal. Exatamente. Por isso. Provavelmente. Vou fazer um corte. Porque realmente. Realmente. Vai demorar muito. Porque se isto for verdade. Eu tenho de estar no X. 460 mil. E há 460. Em vez de 68 é 460. E no Z. E no Y de 70. E no Z. 130. Ok. Eu vou ter que andar bastante. Por isso que eu vou fazer um corte. E quando encontrar a fortaleza. Se isto for a coordenada certa. Eu. Volto. Ok pessoal. Até já. Pessoal. Estou aqui. Expliquem. Como é que queriam que eu encontrasse isto. Se eu não fosse pesquisar as coordenadas. Pessoal. Expliquem-me bem. Que eu passei aqui uma data de tempo. Pessoal. Uma data de tempo. Ainda acho que morri uma ou duas vezes. Mas isso não interessa. E. Expliquem-me como é que queriam que encontrasse isto. Se eu não fosse pesquisar as coordenadas. Vamos lá ver. Onde é que isto vai abrir. Ok. Eu se calhar. Antes de tudo. É aqui. Vou pôr. Fortaleza. Porque se ocorrer mal. Já sei onde é que é. Onde é que isto vai abrir. Eu não estou a perceber bem. Ok. Eu não estou a perceber bem. Onde é que isto abre. Vou pôr aqui uma tocha. Porque isto. Isto também não ilumina quase nada. A tocha só faz impressão. Ok. Eu não entendo o que está acontecendo aqui. Por favor. Alguém me diga. Ok. Eu. Sinceramente. Eu não entendo. Espero que não tenha bugado. Acho que não. Pode ser que aqui. Haja alguma coisa. Exatamente. Tudo menos ao pé de um spawn. Exato. Fiz. Fiz. Entramos. Ok. Agora temos de ter muito. Mas muito cuidado pessoal. Brecou. Ok. Isto está tudo fechado. Já. Já. O que acontece se eu partir isto? Ah não. Porra. O que é que foi isto? Eu acho que está a me ver. Mas eu não vejo ele. Ok. Tenho de ter muito cuidado. Esta fortaleza é um pouco diferente. Ok. Ali acho que está a Blaze. Blaze. Não sei. Ou é Glowstone. Não. Está a luz aqui. Aqui há luz. Ok. Lava. E Blaze ali. Finalmente. Os Blaze aqui dá acesso à rua. E vamos ter que matar os Blaze. Se calhar. À flechada. Ok. Mata. Ok. Dropou alguma coisa? Não. Obrigado Blaze. Faste algo inútil. Mas o que é que se passa aqui? Esta fortaleza está totalmente enterrada. Expliquem-me como é que queriam que eu encontrasse isto. Ok. Não estou a ver mais nada aqui. Para baixo não há nada também. Aqui também não há nada. Que é sempre excelente. Mas devia de haver. Se tem aqui. Pois mas acaba aqui. Isto. Opa. Raio de sítio para. Gerar aqui um. Uma fortaleza. Ok. Isto agora vai ter que sair. Não trouxe baldes. Olha. Dropou pepitas de ouro. Fiz. Vou ter. Desta vez. Fazer algo inteligente. Ok. Isto não foi muito inteligente. Ok. Ok. Não foi nada inteligente. Estou a fazer cada vez mais bosta. 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 Podia ter simplesmente. Ter tratado isto muito. Simplesmente. Simplicitadamente. Bem. E eu estou aqui a dificultar isto. Estou a inventar palavras. Também um pouco estúpido. Há blazes também. Estou a ouvir blazes. Se não me engano. Ou não. Não sei. Sinceramente não sei. Ok. Porra. O que é que se passou? É pá. A porcaria da lava, meu. Olha para onde é que ela foi. Expliquem bem. Expliquem bem. Para onde é que ela foi. Que eu não percebi. Tudo aí não passas. Pois não. Não. Ok. Acho que Fortaleza continua para aquele lado. Se não me engano. Vou passar isto lá que a rambo. E ok. Ok. Fortaleza é grandita. E temos muito para explorar. Supostamente aqui alguns deverá haver umas escadas. Não. Aqui acaba. Ok. E aqui? Olá. Boa tarde. Posso? Isto aqui ficava assim melhor decorado. Assim desta maneira. Tipo assim. Uma tochinha. Outra tochinha. Outra tochinha. Ok. Não vou gastar tochas. Ok. Era mesmo isto que eu estava a procurar. Uma descida. What the fuck. Isto mete medo. Porque é uma descida que não vai dar lado nenhum. Porque eu quero nether wart. Preciso nether wart. Mais urgentemente possível. Estou farto de nether brick. Ok. Aqui não há nada. Até de ir mesmo pelo outro lado. E o... Mata fucka. E por aqui? O que é que é? Uau. Ok. Não tinha visto isto. Tem que muito cuidado. Ok. Acho que eu acesso ao outro lado. Ok. Não te metas comigo. Não te faço mal. E está ali de blazes. Acho eu. É o spawn. Provavelmente de blazes. Ok. Isto mete um bocadinho de medo. Mas eu já fiz senasar de corre. Por isso. Não devia ter medo agora disto. Ok. É mesmo o spawn de blazes. Eu preciso arranjar agora uma tática para... Para conseguir matá-los. Sem eles me matarem a mim. Isto estava que eles viessem até mim. Ok. Morre. Blaze Rod. Já vi uma. Cabrão. Ok. Eu vou lá com a ramo. Que se lixo. Eu preciso blazes rods. Ok. Nasce. Nasce que eu trato da saúde. Pá. Ok. Morre. 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 Uh. Duas. Nice. Vou ficar aqui um bocadinho entretido. Tenho três blazes rods. Yes. Nasce. Pá. Então agora demoras tanto tempo. Anda lá. Bora. 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 Eu não quero nascer. Fogo. Agora que eu estava aqui. Pronto. Para a porrada. Não nasce. Então. Moras muito. Oi. Oi. Nasceu lá fora. Porra. Maldito. Pá. Fogo. Pá. Eu já volto. I'll be coming back for you one day. Preciso nether wart também. Onde é que isto vai dar? Vai dar o abismo. Nether wart, please. Ali há outro spawn. Vou investigar aquilo. Mas vou descer por aqui. Não quero fazer dói dói. Não. Não há mais nada. Ok. Aquilo é o spawn que eu tive ainda há pouco. Pronto. Eu sou um bocinho distraído às vezes. Não deixou nada. A sério. Nasce. 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 Já volto. Ok. Eu vim dali. Agora tenho de ir por aqui. Ok. Nasceu algum. Acho eu. Não. Foi sempre só minha. Vou agora por aqui. Mais um spawn. Ok. Preciso comer. Preciso comer. Preciso comer. Eu esqueço muito disso. Dropou uma. Acho eu. Uma vara incandescente. Também podias nascer, não é? Ah! Não. Mas assim não. Assim não. Porra. 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 Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vamos morrer. Yes. Yes. 13. 13 varas. Aqui é bocadinho. Já não preciso mais. Isto vai dar aonde mesmo? Estes aqui nasceram muito mais rápido. Regenera. 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 Vá. Vá porra. Eu estou a arriscar muito. Ok. Mas. Sinceramente. Acho que assim. Não sei se eles nascem assim. Mas ok. Eu vou. Já volto. Eu agora preciso de Netherwort. Não sei onde é que é de apanhar. Cogumelos não quer. Eu tenho muita comida. Não preciso cogumelos. E tu? E nós aqui? Nós aqui é mais difícil, não é? Não estás abrigado? Não sei. Ah, ok. Por aqui. Parece que ainda não fui. Deverá dar ao mesmo sítio, provavelmente. Não sei. Vamos investigar. Ok. Aqui mais um sítio sem caminho. O que é isto? O que é isto? Aqui ainda aparece. Netherbrick. Só até aqui. Ok. Não há mais nada. Para a minha infelicidade. Para aquele lado. Aquele lado deve ser o lado onde eu vim. De onde eu vim. Do lado onde eu vim. Por aqui ainda não fui. Ok. Ainda mais. Fui investigar. Preciso de Netherwort. Não, por acaso já vim aqui. Acho que havia aqui mais cenas. Ok. Estou a andar às voltas e não estou a encontrar Netherwort. Não sei porquê. Ah, porra. Agora é que reparei na... A fome. Já posso correr. Por aqui, se calhar agora... Isto deve ser a entrada. Já. Fui logo a entrar para o sítio mais difícil. Mas há aqui mais. Se não faz-te a tempo, filho. Ah não. Isto por aqui já o passei. Mas não fui por aqui, acho eu. Ou fui? Se calhar até fui. Já. Não havia caminho. Já, ando a dar as voltas e... Não estou a encontrar Netherwort para a minha felicidade. Não percebo porquê, mas... Acho que por aqui também não havia. Se bem me lembro. Havia dois caminhos. Decidi tomar um deles. Deve ter sido o outro. Exatamente. Foi o outro. O outro lá tinha mais dois caminhos, se não me engano. Uma blaze. Uma blaze. Ah, que merda é esta? 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 Eu não sei o que é isto. Eu não sei o que é isto. O que é isto? Descomposição. O esqueleto era aquilo? Nossa, eu estou num sítio diferente então. Assistei-me. Não sei o que era aquilo. Nunca tinha visto este mob na minha vida. Areia das Almas. Que é Sol Sand, ok? Ok. Não era apaixonado. Maldito. Ok. Estamos num sítio diferente. Este foi o sítio onde eu entrei. O jogo era a minha alegria. Eu não tinha visto aquele mob em toda a minha vida. Eu juro que não sabia o que era aquilo. Eu nunca tinha visto aquilo. Ok. Acho que vamos ter de ficar para os olhos das aranhas. Muito provavelmente. Para a nossa Brewing Stand já dá? Para o Ender Eye? Também acho que já deve dar. Não sei quantos é que são precisas. Acho que são só uns 3 ou 4. Posso estar a dizer baboseiras, mas acho que é. O que é aquilo lá à frente? Acho que é a mesma porcaria que está ali à frente. Ou se eu estou a ver muito mal? Não. Já passei por aqui. Já, já. Ok. Estou a andar às voltas. É sempre muito difícil andar às voltas. Estou a ver que vou fazer barra aquilo. Porque não estou a encontrar nether wart. Simplesmente voltar para trás. Não sejas tão bruto, filho. Isso é o que você cede. Bem. Por aqui. Ok, matida. Já deve ter passado por aqui. Claro que já passei. Vou tentar derrotar mais uns blazes. Porra, daí estão longe não. Ok, ele está chateado. Ok, já dropou mais uma. E aqui é o sítio, o tal sítio onde nasciam boias de uma só vez. Eu vou pitar. Vou pitar e... Nasce. Veja onde as chamatas delas de uma só vez. Para a minha alegria. Nasce, 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 nasce. Não queres nascer, está bem. Como é que sabes? Estou do olho. Estou do olho. Estou do... Ah! Verês, gostas um bocadinho e atacaste logo, não é? Ok. Pronto. Está bom. Acho que isto vai chegar. Agora só falta a nether wart. Para ficar alegre, mento alegre. E ali há uma descida. Não vou mostrar-lhe fazer isto assim. Eu não sei se já passei por aqui. Há algo bisco já. Ok, mas há algo cá em baixo que eu tenho de investigar. Puti. Tendo a ver se isto tem um andar de baixo, tipo... Ok, parece que não haver nada. Para a minha infelicidade. Será que tem? Não. E eu estava a ficar preso. Fiz. Vamos simplesmente sair daqui. Nether wart. Estou a ver que não há. A ver deve, mas eu não estou a conseguir explorar isto tudo. Estou a andar às voltas. Eu acho que simplesmente isto foi um bocadinho mal gerado. Digamos assim. Não há nada. Ok. Aqui. Tão pouco. Por aqui já devo estar a voltar para trás. De certeza absoluta. Não sei. Devido que esteja a encontrar um sítio novo. Quer dizer, este sítio nunca vi, não é? Mas não vai dar lado nenhum, de certeza. Isto é o sítio novo sítio novo, de repente. What the fuck? Ok. Eu por agora vou fazer barra aquilo. Porque ao menos... Ao menos já... Já tenho as cenas e por agora acho que é isso que basta. E vamos agora fazer a nossa Brewing Stand. Mas antes disso eu queria ver se eu sei fazer o Ender Eye. Deve ser algo de tipo assim, se calhar. Vou ficar a ver se é assim. Não, não é assim. Tem que ver. Ou se calhar é toda à volta. Não digas que é toda à volta. Não, também não. Se calhar é ao contrário. Uma vara no meio mata de olhos ao lado. Se calhar é isso. Vamos tentar dessa maneira. Ou assim, primeiro. E depois uma vara no meio. Também não. E assim. Também não. E eu vou ver. Não se preocupem. O que é que isto faz? Faz aquele pozinho. Acho que isto também dá... Ah, isto também dá para fazer poções. Vou fazer assim. Ok, fui fazer a mesma porcaria. 20 deve chegar por agora. Vamos para aqui. E só ver como é que se faz a Brewing Stand. Só um momentinho. Fazer um cortezito. É melhor. Ok, pessoal. Já sei como é que se faz. É muito simples. Eu é que gosto de dificultar as coisas. Mas eu não tenho aqui. Tenho de ir buscar. Devia ter feito logo isso. E... Vamos lá. Já sei fazer as duas coisinhas. Ok. O que eu vou precisar agora é de pedragulho. Pode ser já isto. Isto todo. É muito simples. E nem é caro. Realmente pensava que ia ser mais caro. Não é caro fazer uma coisa destas. Ok. A nossa Crafting Table está aqui. E... É algo como isto. Muito simples. Exatamente. Muito básico. Então onde é que eu vou pôr? Põe aqui se calhar. Ok. Posso deixar aqui. Fixe. O nosso suporte para poções já está. E agora como se faz? O Ender Eye. Ok. O Ender Eye é... Ok. Espera. Está aqui. O Ender Eye é mesmo com aquela coisinha com o pó que eu tinha dito. Algo como isto. Não me encarei. É assim. Olho do fim. Já temos 10. Eu acho que é o que chega. Eu acho que nem é preciso muito mais. Quer dizer. Eu não sei quanto é que é preciso para pôr no portal. Mas eu pôr sim ou pôr não. Ainda vou apanhar mais. E vou guardando-os aqui. Tais como estes. Ok. Nem é muito caro. Eu pensava que ia ser mais caro. Mas agora o que realmente preciso é de matar aranhas. Por causa dos olhos da aranha e isso. E a minha armadura foi quase toda a vida. Pessoal. Vejam bem. Como é que isto é. Vou precisar de frágios de vidro também. E os frágios. Eu acho que sei como é que se faz. Eu acho que também não é preciso tudo. Eu vou seguir uma lógica só. Mas para vidro eu preciso de areia. Eu não sei se tem areia. Tenho aqui areia. Boa. Não sei se tenho vidro também já feito. Não, não tenho. Boa. Tenho carvão. É ótimo. Deixar aí a cozinhar. Pensava que tinha vidro. O meu diamante todo. Afinal tinha vidro. Mas eu acho que é com isto que se faz. Eu não sei se está para voltar a converter este vidro. Se eu fizesse assim por exemplo. Não. Não dá. Ok. Pode ir para ali. Eu acho que é assim mas com aqueles cubinhos de vidro. Eu acho que é tipo assim que se faz. Deixa-me só ver outra coisa. Não. Também não é assim como é lógico. Ok. Aqui já deve ter pelo menos 3. Eu vou já verificar se é assim. Dessa maneira. Eu penso que é. E é mesmo. Boa. Boa para nós. Já temos 3 fresquinhos. Este vidro todo. Posso guardá-lo já aqui. E não sei se tem olhos de aranha aqui. No meio disto tudo. Parece que não. Uma sancho. Posso também começar a fazer maçãs douradas. Não sei se tem ouro. Maçãs douradas realmente. São de veras importantes. Rotando flash pode ir cá. Rotando flash serve. Ouro tenho. Boa. Tenho ouro. Já agora o que é que está aqui. Os meus equipamentos. Dá mais? Mais. Boa. Fazer as maçãs douradas. Para o nosso bem. E eu voltei a guardar. Feito burro. Feito burro. Voltei a guardar as cenas. Vamos aqui a nossa crafting table. Quero as 8 aqui. Ver quantas é que está para fazer. Uma duas. 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 E só vai dar para duas. Exatamente. Só vai dar para duas. Por agora. Realmente preciso encontrar ouro. Acho que isto já não serve com a pitador. Ou assim. Não. Já não serve. Antes era com pitador. Se não me engano. Agora a pitador. Sério. Não sei para o que é que serve. Quer dizer. Mas acho que preciso 9. É 9. Depois se juntasse 9. Conseguia mais uma barrador. Acho que é só para isso. Que serve agora. Ok. Nós temos ainda mais rota de flecha aqui. Sinceramente. Eu acho que isto serve. Para rota de flecha. Para fazer poções. Eu não me lembro. Temos mais vidro. Vamos aqui ver. Para quantos é que está. 2. 2. Ok. Ok. Sim. Não deu para bastantes. Isto só uma não serve. Vou pôr aqui. E fica aqui guardadinho. Tirei fora. Demoras muito. Ficava já. Quase ia apodrecer. Ok. Ah está. Agora vimos aqui. E já temos os nossos frasquinhos. Rota de flecha vai toda para aqui. O ouro deixo aqui. Os frasques vão para aqui. Os frasques vêm comigo agora. Exatamente. E vou enchê-los. Isto é mariquissiminha. Porque eu posso simplesmente encher ali. Era só para mostrar. O bem da piche. Já estou cheio. Estou cheio de treta agora. Tenho de... Isto vai ser o baú aleatório que se lixe. Mas qual a coisa eu organizo isto melhor. Pode para aqui. Pode para aqui. Ok. Estás a baracar. Ui. Ui. O que é que se passa? O que é que se passa contigo? Já passou? Não? Já? Boa. Ok. Agora vou encher o resto aqui que tenho. Ok. Já está. Frasque com água. E agora vamos lá ver como é que isto é. Ui. Tão complexo. Meu Deus. Para começar eu tenho de ir já buscar a rota de flecha. Eu acho que a rota de flecha. Sinceramente. Acho que faz alguma coisa. Deixa cá ver. Não. A rota de flecha não é aceite. Yes. Mas eu acho que o pó da vara é aceite. Pode ser. Já. Podem ficar aí guardadas. Excelente. Assim já gosto demais. Eu acho que o pó desta vara faz alguma coisa. Exato. Vamos ver que poção é que sai daqui. E isto estou a fazer de cabeça pessoal. Porque eu não sei de cor. Eu não percebo muito poções. Eu nunca percebi. Vamos ver o que é que sai daqui. Que tipo de poção? Não fez nada. Mudando a poção. Sem efeitos. Parece que isto não faz nada assim especial. Faz com água. O que é que isto faz? Não faz nada achou? Ok. Estou-me a ligar. Já atento. Já. Não faz nada. Ok. Eu tenho de ir apanhar olhos de aranha. Estou muito triste. Estou muito triste. Ter de apanhar aranhas. Fixe. Logo o animal que eu adoro. É sério que eu não tenho nem um olho de uma aranha. Porque acho que o olho de aranha faz uma coisa qualquer. Que sinceramente eu não sei. Ok. Parece que não tenho. Vou ter que ir à descoberta. E está de noite. Estão fixos. Vamos lá. Procurar aranhinhas. Ser muito fofinhas. E endermans. Estou bem endermans. Perfeito. Vamos lá. O que é que há para aqui? Quem te disse que eu não posso ir por aqui? Eu posso ir aqui. Mas você é pá. Olha um zombie. Não pá. Não me vejo. Queres tanto ir ter com os villagers que até te esqueces de mim. Ui. Isto está. Isto está empestado. Mas não há aranhas. Creepers com fartura. Ok. Estou-me a arrepiar uma beca. Porque eu odeio mobs. Assim deste estilo. Agora que eu quero aranhas. Não há. Sério. A sério. Estou a ir para a escuridão. Oh my god. Por que é que não está ali o waypoint? É o M. Waypoint. Ok. Está bof. Pode ficar já roxo. Não faz mal. Ok. Vamos lá. Procurar aranhas. Agora que eu queria aranhas. Não há. Quando eu não quero. Sou sempre atacado por trás. Salvo seja. E. Pois. Não está a haver aranhas. Mas há zombies. Zombies há com fartura. Vejam bem. Corre pá. O segundo falha. Boé pá. Tá. Rotando flash. Creeper. Grande repulsão que levou o Creeper. Porra. Ok. Um esqueleto ali com ela afiadinha. Mas os esqueletos não quero. Não me interessam os esqueletos. Mas ele é um zombie villager. Morre. Fiz que roubei o salto. Ok. Uma aranha. Duas aranhas. Três aranhas. Quatro aranhas. Excelente. Excelente. Cheio de Creepers à volta. Ok. Ok. Opá. Odeio aranhas. Odeio. Odeio aranhas. Odeio aranhas. Odeio aranhas. Opá. A sério. Eu nunca vou deixar de gostar de aranhas. Vou fugir. Tirada estratégica. Porque preciso de comer. Por que é que ele esperava-me atacar? Ainda bem para estes zumbis todos. O que é que se passa aqui? Parece que se multiplicaram. O que é que se passa aqui, pessoal? Tipo... Ok. Não tenho espaço. Não tenho espaço. Cementos. Porra, porra, porra. Cementos vai para o caralho. Pode ir para o caralho. Ok. Isto é que interessa. Olhos de aranha. Ainda não tinha apanhado nenhum. Boa. Adoro saber essas boas notícias. Ah, ah. Ele é um. Ah, ah. Ele é um. Ah, ah. Ele é um. Ok, ok. Leg, 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 leg. Logo na altura que me atacam. Oh, oh. O que é que está a passar? O que é que está a passar? O que é que está a passar? Quebra, quebra, quebra. Tive uma quebra de tensão. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Quebrake, meu. Eu não sei o que é que está a acontecer. O general parou. Está a parado. Está a parado. Está a parado. Oh, oh. O que é que está a passar? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Para de brecar. Eu vou morrer. Pronto, já sabia. Oh. Ganda break. Vocês não sabem. O break estava a dar. Mas isto agora os mobs multiplicam. Eu não estou em ar depois, não. Não. Parece que se multiplicam os mobs. Eu, quantos olhos de aranha, consegui quatro. Vamos ver para que é que... O que é que dá para fazer com isto? Ok. Vamos fazer assim agora com o olho de aranha. Isso é com o olho de aranha. Vamos ver o que é que dá para fazer. Ok. Vou deixar isto assim a cozinhar. Como quem diz. A cozinhar, não é? E vou guardar estes aqui. Sinceramente, a rota de flecha. Então, eu não sei para que é que serve. Não sei mesmo. O baú aleatório. Não é este. É o outro. O baú da ocasião, digamos assim. Pode ficar com isto. Com isto. Com isto. Com isto. Com isto mesmo. Com isto. Com isto. Não. Isto vem. Para o outro baú. Pode ir para este. Para agora ficar assim. Isto também já está... Bracar um bocadinho. Já está muito... Já está muito tempo a gravar. E não tem efeito. Eu preciso de investigar um bocadinho sobre opções. Estou mesmo a ver que sim. Estou mesmo a ver que eu preciso investigar sobre opções. Eu vou ver isto. Porque isto não... Isto não serve para nada. Só vai ocupar espaço. E eu vou investigar sobre opções. E no próximo episódio. Logo veremos. O que é que sairá daqui. O... Break. Break dance. E vamos acabar o episódio com alguns encatamentos. Porque eu tenho aqui alguns livros. Isto já anda a brincar um bocadinho. Estar assim há tanto tempo a gravar. Tenho aqui alguns livros. Tenho impacto 2. Afiada 5. Inquebrável 3. Proteção contra fogo 4. Proteção 4. E tenho aqui alguns frágios de encatamentos. Foram ganhos. No... Ah porra. Anda lá pá. Ih já está há tanto tempo a gravar. Eu nem sei se é melhor continuar. Que isto já está com breaks muito fortes e... God. Ok. Isto já está muito subcarregado provavelmente. Vou atirar alguns frágios de encatamentos. Vem para o lag disto. Ok. E... Ui até já... Ih deram um bocado de armadura. Fogo. Olhe bem para isto. Por isso que eu comecei a morrer muito de pressa. E se calhar vamos encatar... Nossa armadura... De... Diamante. E eu não levei o livro. Não sei porquê. Fui um pouco burro agora. Nosso peitoral de diamante com proteção 4. Isto é um pouco burro porque eu tinha que trazer o livro cá para cima. Porque a bigorna está cá em cima. É... Ok. O que é que eu quero fazer? Não é aqui nesta sala. Todos orientados. Não sei que breaks foram estes. Isto nunca aconteceu. Afiado não é necessário. Proteção contra fogo é fixe. Proteção 4. Peso de pena para as botas. Mas eu não devo conseguir encantar tudo hoje. Vai levar os livros lá para cima. Ok. Então, é isto mais isto. Fixe. Tu já estás. Esteja já a fazer os preparativos para o end. Tu também vens. Tu também podes vir. O meu pássaro decidiu agora acordar. Sempre perfeito. E... Podes ficar com proteção contra fogo. E tu com peso de pena. Pronto. Por hoje é isto. Ih, ficou mesmo à conta a experiência. Por agora é isto. Ainda temos de fazer mais algumas coisinhas em breve. E quero acabar este episódio com uma surpresazinha. Porque acho que é necessário aqui nesta zona. Isto é uma zona de alto perigo. E já também tenho a precisidade de encontrar tudo. Porque eu não sei se tenho ainda. Se não tiver é mau. Boa, tenho. Já devem estar a saber o que é que eu quero fazer, não é? Acho que preciso. Estou a ver que estou um bocadinho desprotegido, digamos aqui. Eu agora fui um bocadinho burro outra vez. Eu hoje estou um pouco burro. Já nos habitei um bocadinho, digamos assim, não é? Já nos habitei um bocadinho do jogo. Mentira, estou a brincar. Estou um bocado distraído. Assim, 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 assim. Ok. Preciso de mais. Exato, preciso de mais. Isto está bom, penso eu. É preciso mais agora. Também não quero gastar o ferro todo. O ferro é importante. E vamos lá. Acabar, encher o nosso episódio. Temos que ter muito o que fazer nos próximos episódios, pessoal. E... Vamos ficar aqui nesta área. Penso que é assim, 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 assim. E, no final... E, no final... Sério que eu vou ter de fazer outro. Outro cubo. Ok. Tu já estás. Protege aí o pessoal. Protege o pessoal. Sem aparecer aí alguém. E quero outro aqui nesta parte. E brevemente tenho de fazer outro. Na fachada. Ali fora. Sério que eu preciso fazer mais uma cena de ferro. Vou ficar mesmo à conta. Vou ficar quase sem ferro nenhum. Ok. Vamos lá. Se calhar este fica já aqui. E melhor este aqui. A sério. Jesus Christ. Não tenho aqui em ferro? Não. Eu sou tão nuvo às vezes. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Já está a passar uma hora. É sempre bom. Passou depressa esta horinha. Não acham pessoal. Uma horinha. Que para mim foi dolorosa. Só por causa da fortaleza. A fortaleza para mim estragou tudo. Aliás. Eu nem vou tirar isto tudo. Porque é assim. Eu não vou precisar. De 14. Vou precisar só de 9. E tu ficas aqui guardadinho. Vamos já fazer ali fora a cena. Isso é o crafting table. Da minha casa de trabalhos. Está de regresso ao trabalhinho esta casa. Pronto. Era tudo o que faltava. Era este bloco. Assim. E para terminar. Assim. E está feito. Fica aqui a tomar conta da casa. Porque isto realmente. Necessita de alguém de respeito aqui. Onde é que tu vais? Onde é que tu pensas que vais? Olha o gajo. Olha o gajo. Deve de ter com o amigo se calhar. Passou isto na boa. Como é que os villagers não conseguem passar isto na boa? Quem mandou? Quem mandou? Ah. Fica aí. Fica onde tu quiseres. Quando vires um mob já sabes. E pronto pessoal. É com isto que a gente acaba. Este regresso do livro da sobrevivência. A segunda temporada. E pronto. Espero que tenham gostado deste episódio. Sei que houve alturas assim um bocadinho monótonas. Mas era de alta concentração. E sinceramente. Pronto. Agora estou tronco nu. Mas pronto. No próximo episódio vamos fazer algumas poções. Vamos ter que derrotar mais alguns Endermans. E pronto. Acho que é mais à base disso. A termos other hand. Continuar os preparativos para other hand. Como é lógico. Precisamos de fazer poções. Precisamos de fazer mais encantamentos. E pronto pessoal. Estamos nesta reta final. Espero que tenham gostado deste episódio de uma hora. Os outros claro que não irão ser de uma hora. Irão ser entre 20 a 30 minutos. Se gostarem. Se quiserem outro episódio de uma hora. Que provavelmente será o do The Hand. Provavelmente esse é que será de uma hora outra vez. Mas se gostarem da ideia dos episódios especiais de uma hora. Ponham aí nos comentários. Dizer que gostaram. E espero contar com o vosso feedback. Neste episódio muito especial. Que é do regresso do livro. Da sobrevivência pessoal. E fiquem bem pessoal. E até à próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri